Mas também, depois você acabou fazendo o projeto com a Isa, que maravilhoso clipe, eu vi cangaceira, né? Gente, eu fiquei imaginando aquele, foi toda uma montagem, você realmente está debaixo da areia, vocês estão embaixo da areia. É, na verdade é uma maquete, mas feita, não é nada de computação gráfica. Depois, o POS tem muita computação gráfica, mas nós gravamos o clipe de cangaceira, que a gente está num chão de terra, né? De terra, né? Só com o rosto para fora, e realmente era uma maquete, num estúdio gigantesco, e nós estávamos ali deitados, cantando, inclusive, antes de deitar ali, uma maquiagem, cada um de nós, que durou ali quatro horas, né? Do Alma Negro, que é um artista fantástico, e quando a gente iniciou o processo, a gente não imaginava que ia ser tão grandioso. Inclusive, esse clipe, ele está agora nomeado para melhor direção de clipe num evento em Los Angeles, que vai acontecer, então, um clipe que, obviamente, né? A gente buscava fazer algo incrível e algo de muito bom gosto, porque o nosso nome estava aliado ao nome da Isa, que é um fenômeno musical, né? Do nosso país. Não só musicalmente, mas eu acho que ela é muito significativa, né? Ela tem um poder de presença muito forte, né? Então, a gente não podia fazer um clipe que fosse muito simples. A gente quis fazer algo mesmo grandioso. E aí, o Marco Losquiavo, que é o diretor, abraçou essa ideia maluca, né? De botar a gente na terra. É maravilhoso, e assim, merecido. Porque quando eu assisti, eu falei, nossa, é cinematográfico, né? É, é um clipe diferenciado. Porque ele é maravilhoso, é super diferenciado. E eu falei, deve ter dado um trabalho, assim. E eu fiquei imaginando, será que realmente tinha essas terras, assim, em cima deles, os andando, né? Tinha, tudo aquilo tinha, gente. Mas era muito bonito. Depois a galera pode conferir no YouTube. Realmente, um trabalho difícil, demorado. E difícil de se ver, né? É, isso, você não vê por aí. É um clipe, assim, bem único também. Vale a pena conferir. E a Isa, assim, a escolha da Isa? Porque ele ficou perfeito também. Bom, tudo ali, né? Muito, né? Como que foi a escolha? Pois é. A Isa, a gente já tinha trabalhado juntos por duas vezes no Música Boa, né? Na gravação do Música Boa. Então, a gente já tinha cantado juntos duas vezes. E a última vez que a gente cantou, o diretor do programa falou, cara, vocês têm que gravar uma coisa juntos. Porque ficou muito legal. E aí, eu comecei a escrever, há muito tempo depois, eu comecei a escrever a música cangaceira, que foi uma parceria com dois trappers, né? Que chamam agora a nova geração, que fazem o trap, né? Super fantásticos, assim. Dois caras incríveis, que é o Raj e o Pumpkilla. E aí, nessa ideia deles do trap, eu falei, cara, eu vou escrever uma letra bem regional, né? Coisa que eu não faço normalmente, né? A coisa que fala do sertão, do Nordeste. Normalmente, o meu papo de escrita é mais universal. Mas eu falei, pra essa, como é uma música eletrônica e moderna, eu vou escrever algo bem regional. Então, ela vem falando das coisas do sertão, meio que comparando a uma mulher, né? A força da mulher. E eu não tive dúvidas. Quando terminou, eu já ouvi a voz da Isa no refrão. O refrão eu criei pra Isa já, assim. E logo que eu mandei pra ela, ela falou, nossa, é a coisa mais bonita que eu ouvi no ano. Assim, vou gravar. E já gravou. Por isso que foi até antes da pandemia, já tava tudo prontinho, gravadinho. E aí, a gente, graças a Deus, esperou e lançou depois o... É, e muito legal, porque a imagem da Isa, ela é linda, né? Porque você olha pra ela, você só vê, né? Aquela beleza toda. E ela incorporou ali, ela mexendo com as mãos, cantando ali aquele... Muito lindo, né? Uma deusa ali, né? Da natureza. Nossa, ela incorporou muito bem tudo aquilo. Fantástico. E ficou legal que a gente vê um clima que é que você cantou ali do sertão, num trap, numa música mais, num ritmo mais diferente, e ali misturando tudo. Isso, uma mistura boa, né? Que, aliás, faz parte de um projeto, né? Que iniciou com a Isa, e aí depois, na sequência, nós fizemos a Aloha, uma música com o Nati Ruth. Que também ficou muito... Que é uma mistura, né? De reggae com o shot, algo já mais próximo, um pouco, né? Do reggae e do shot, e com o Nati Ruth, que também, né? No nosso entender, e na nossa amizade, assim, nossa proximidade, fez a gente pensar no nome deles, porque eles são muito significativos dentro do reggae, e como a gente estava expressando essa mistura do shot com o reggae, o Alexandre já topou na hora também, já gravamos Aloha, que virou um clipe belíssimo também. Belíssimo também ali, né? Isso, as crianças surfando, né? As crianças surfando, né? Aquelas ondas lindas, né? Nossa, muito legal. E, assim, quando você pensa na música, você já, imaginando o clipe, você já tem noção das pessoas que você vai contratar para dizer mais ou menos o que você quer, porque é muito, casa muito ali tudo, né? É, eu acredito muito que a obra, ela não se restringe só na música. Sempre, sempre entendi a minha obra escrita como um processo que ela só vai terminar num clipe, né? Então, quando eu escrevo uma música, eu já estou pensando nas luzes do cenário, quando aquela música tocar, no que vai ter de figurino que seja próximo dela para a foto, no que vai ter de clipe para a gente fazer. Então, eu sempre, que eu escrevo, sempre que eu faço uma obra, eu entendo que isso está tudo coligado. E, graças a Deus, eu sempre me aliei a diretores, que entendem essa minha visão, né? Que apoiam essa minha visão e que, além de tudo, agregam, né? Porque eu não tenho conhecimentos técnicos para determinadas coisas e eles vêm justamente para isso. Então, eu sempre tive sorte de ter diretores que acreditaram nas minhas ideias desde o início, né? entendendo como uma parte de um processo de composição mesmo, né? Que não para só na letra da música. Então, se você analisar, assim, os clipes da Falamansa são muito casados, né? A letra da música com o que está acontecendo. E sempre casado também a uma ação, né? Eu lembro que, antes desses clipes da pandemia, a gente chegou a fazer um clipe no Hospital Darcy Vargas, aqui de São Paulo, que é um hospital de crianças, né? Também com uma surpresa para elas numa música chamada Respeite a Maré, que fala sobre respeitar o tempo das coisas, né? Antes, a gente tinha feito Amigo Velho, que é um clipe que fala sobre amizade. Então, a gente fez uma surpresa para as pessoas durante a gravação do clipe, né? Sem elas saberem de nada, obviamente. Então, eu sempre gosto de, no clipe, também ter esse algo mais, sabe? Essa ação, esse chamariz, assim, que vai além da música também, porque eu gosto, eu gosto da arte, é. Mas isso é muito bom. E, assim, se a gente ficar atento, a gente percebe que realmente tem essa ligação, né? Que não foi feita a música. Não é bom pensar num clipe. Não, é nunca. Você já está vendo que ela está ali... Aliás, a gente nem gosta muito, assim, de, ah, vamos fazer um clipe aí, qualquer, sabe? Duas pessoas andando na praia, assim. Sempre foi uma coisa que eu nunca entendi muito bem. Sempre quis fazer o oposto. Que bom, porque são coisas maravilhosasas. Mas eu ainda posso ter um clipe da gente andando na praia também. Não vamos tirar essa ideia, não é? De quatro anos cantando forró, agora você indo na nova fase, misturando os gêneros, né? A sua posição sobre isso, porque você agora resolveu, e teve um tempo que na sua carreira você achava que ainda não era o momento, né? Sim, sim. E agora você falou, não, agora vamos partir também para essa mistura de... Pois é. Eu acredito, nada disso foi por acaso. Muito pelo contrário. Muitas vezes, né, as pessoas perguntavam para a gente, por que vocês não fazem um disco... A cada moda nova que aparecia, por que vocês não fazem um disco misturando com o sertanejo vestário? Aí depois, ah, por que vocês não fazem um disco misturando com o viseiro? Então sempre tem essa cobrança, mas no nosso entender, sempre a gente não leva aqui uma banda. A gente está levando um movimento, a gente está levando um segmento, né? A importância da Falamansa hoje é mais do que uma banda em si. Eu acredito que a Falamansa, ela representa muita coisa, representa o Zabumba, o Treino e o Sanfona. Então o nosso permanecer durante 24 anos, 23 anos, fazendo e refazendo isso que a gente faz, não foi obra do acaso ou falta de interesse em outras coisas. foi a noção de que a Falamansa é uma banda que representa muita coisa, né? A gente representa o triozinho de forró. Inclusive, uma coisa muito grande que foi o fogo, a fogueira que deu no forró Pé de Serra, que nessa época da gente ele estava muito escondido, né? Só em casinhas e tal, tal. E a gente trouxe ele para a grande mídia. Então se de repente a gente para de fazer isso, é como que abandonar algo que a gente colocou, ajudou a colocar ali, né? Então a gente permaneceu esse tempo todo fazendo e refazendo a nossa música, o nosso estilo, as nossas identidades, né? Para chegar num momento e falar opa, peraí, agora acho que as pessoas já entenderam. Não vai ser aquela coisa, tipo se fosse 10 anos de banda, falar, ih, olha, já estão mudando de estilo. Tipo, pô, já fizemos isso 24 anos. Se alguém não entender, é porque não está com a mínima vontade de entender. A Falamansa é a Falamansa, mas ela está agora fazendo um projeto misturando com outros artistas. Acho que a intenção foi essa, para deixar claro que não é uma mudança da Falamansa, e sim um algo a mais, né? É, uma abertura maior para estar com os outros artistas também. Que a gente já se sentiu mais à vontade em fazer agora, e também fica mais claro, até para os outros artistas, né? que vão absorver ali um pouquinho da identidade do Falamansa também, né? Então, todos que participaram. Os outros estilos também gostam muito da gente. Gostam, porque, assim, são artistas que marcam, né? Que, na verdade, vocês não vieram para passar, vocês estão, ficaram e ficaram. Então, é óbvio que as pessoas querem estar perto de pessoas que realmente permanecem, né? E o Falamansa permanece. É uma presença real, né? Porque, assim, a Falamansa, ela não tem uma presença diária no seu feed, assim, né? Na sua internet. Mas a Falamansa, ela tem uma presença real dentro dos festejos juninos. Quando você vai na festa junina da escola, toca lá a Falamansa. Aí você vai no casamento, a hora do forrozinho, o cara pode escolher quatro músicas só, mas ali dentro tem Falamansa. Aí na festa de debutante, tem a hora que o DJ escolhe cinco músicas de forró para a galera dançar junto. Tem ali Falamansa. Então, essa presença real, né? É o que faz a gente continuar. Porque é incrível. Eu acho que eu ainda tenho que trabalhar mais 20 anos para ser merecedor disso. Porque eu acho grandioso, né? Não é algo pequeno, né? É algo muito significativo. Principalmente quando é um estilo que não é o estilo número um no país, não é o estilo que você vê em todo lugar. Então, é algo... Às vezes as pessoas podem falar, pô, mas eles queriam estar mais. Não, a gente está muito brasileiro. A gente tem que estar, graças a Deus, do quanto a gente está presente, né? No mundo real.